Música Boa tarde meus irmãos, retomando as nossas atividades Após esse momento como documentário do Projeto Espiritizado Nosso Paulo perguntou o que você está sentindo nesse momento E eu disse uma emoção Porque quando a gente vê a história do Espiritismo em Portugal E verificamos que a situação em que eles hoje vivem para manter o movimento espírita A história dos gigantes morais Que passaram pela perseguição do Espiritismo Que se reuniam na clandestinidade Que eram desconsiderados Que eram enxovarados Aí nós começamos a notar aquela frase de Isaac Newton Eu só posso olhar e só posso estar onde estou Porque eu estou no ombro de gigantes E é verdade A liberdade que nós temos aqui no Brasil A possibilidade de sermos Espíritas Num movimento espírita tão aberto aqui no Brasil Que não acontece ainda hoje na Europa da mesma maneira Nem mesmo nos Estados Unidos da mesma maneira É porque nós tivemos a oportunidade de estar dentro de um movimento Em que gigantes morais vieram antes de nós Dias da Cruz Eurípides Barçalho Eurípides Barçalho Bezerra de Menezes Mas também os que estão próximos a nós Os pioneiros do Rio Grande do Sul Os pioneiros de Mato Grosso Os pioneiros do Brasil todo Os Espíritas que acreditaram Quando nada parecia lhes dar qualquer sinal evidente Eles acreditaram profundamente na força da ideia espírita Na força dessa revelação Na comunicação direta que os Espíritos lhes davam Dizendo, continue, siga firme Então é uma emoção imensa poder verificar Que os nossos irmãos das terras portuguesas Representam todo o esforço Que o Consolador Prometido está realizando no mundo inteiro Que o Consolador Prometido através das falanges incontáveis do Cristo Está buscando alcançar os corações Do mundo inteiro Eu também sei que ninguém pensou sobre a minha situação naquele momento Ninguém pensou que eu estava um pouquinho mais gordinho Eu sei que não Todo mundo pensou que era o meu irmão mais velho Não é? Gente, televisão e corra, 5 quilos a pessoa As estatísticas aflipam Seguindo a questão sobre o que nós, enquanto trabalhadores da mediunidade Somos convidados a perceber dentro de nós Falamos de dois movimentos que impedem o sentimento de aprendiz dentro do trabalhador Dentro do espírito imortal Especificamente, principalmente nessa questão do trabalho da mediunidade Que é a recusa em aprender E a exigência para vivenciar Como é que se faz o aprendizado amoroso com Jesus? Então existe um jeito prático Um jeito aplicável para que nós possamos realizar o aprendizado amoroso com Jesus Através do acerto Quando eu, cumprindo as leis de Deus na minha consciência Eu realmente acerto Eu faço uma escolha acertada E realizo essa escolha acertada Então eu conquisto um aprendizado amoroso com aquele acerto Quando eu realizo um acerto Do ponto de vista existencial Eu tenho uma conquista êxito Mas eu sou o espírito com limitações E as minhas limitações Podem me levar, às vezes, aos erros dentro das minhas escolhas Porém, com o sentimento de aprendiz Eu não considero o erro como um problema Eu considero o erro como uma conquista aprendizado E aí eu compreendo como é que eu, espírito imortal Realizo movimentos de consciência, de autoconsciência Mesmo quando eu cometo erros É porque, quando eu compreendo Que o maior dever do espírito imortal é Evoluir e ser feliz Quando eu compreendo que para evoluirmos E sermos felizes Eu devo, antes de tudo Considerar as experiências que eu estou vivendo Como oportunidades de evolução Não as experiências como adversários Como inimigos Aí sim eu faço uma visão Eu construo a visão Verdadeiramente de aprendiz da vida Tomando qualquer experiência que eu passar Qualquer experiência que eu estiver Não como um processo em que eu me condeno Quando eu erro Nem me exalto quando eu acerto Eu faço diferente Eu aprendo qualquer experiência No momento que eu acertei Eu adquiro uma conquista E no momento que eu erro Eu também adquiro uma conquista Por que que eu adquiro uma conquista? Porque o espírito imortal foi criado Simples e ignorante Toda vez que um espírito passa por uma experiência Qualquer que ela seja Não é uma conquista diante do universo? Diante da nossa simplicidade E diante da nossa ignorância Passar por experiências não é conquista? Claro que é Quando eu acerto É uma conquista Êxito Quando eu erro É uma conquista Porque é uma conquista Aprendizado E aí sim eu me torno um espírito Que apesar de errar Mesmo errando Eu nunca perco a oportunidade de evoluir Porque evoluir Não é acertar sempre Nós temos talvez essa linha Que a gente confundiu o processo Evoluir Não é acertar sempre Evoluir É aprender sempre Com as experiências Quando eu erro E quando eu Acerto Esse tipo de pensamento Deixa o fardo leve Deixa o jugo suave Aí sim nós vamos entender A fala de Jesus Vinde a mim todos vós Que estáis aflitos e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomara sobre mim as nossas dores E aprendei comigo Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Porque o meu fardo é leve E o meu jugo é suave Como é que nós espíritas Podemos viver Com descanso na alma? Se nós estivermos No movimento sempre De culpabilização De auto-repressão E de auto-martírio Não é possível Por mais leituras Que nós passamos Por mais livros espíritas Que nós leiamos O cerne lá dentro Está bloqueado Está adversário A nós próprios O nosso conceito De se auto-ver Se auto-enxergar Se auto-perceber Precisa ser iluminado Quando eu amplio a minha visão Para a visão cósmica E universal da vida E não os problemas horizontais Que eu passo apenas Eu elevo esse nível de compreensão Para uma visão mais Imortal da vida Aí realmente isso faz sentido Realmente Se Deus Que é toda a impotência Ou de presença Ou de ciência Não me fez perfeito Não me fez para Fazer tudo certo De uma vez Ele me permitiu Ser criado Simples e ignorante Para que eu tenha O mérito Da minha evolução Eu tenha O mérito Do meu trabalho Então Cada vez Que eu passar Por uma experiência Eu vou tomá-la Como uma lição Aí o fardo Fica leve O jogo Fica suave Quando essa experiência For acertada É uma conquista A êxito Quando essa experiência For uma experiência Que eu verifiquei Que eu não acertei Eu me equivoquei Naquela experiência Eu não deixei De ganhar com aquilo Eu tive uma conquista A aprendizagem No campo Da mediunidade Isso é fundamental Porque nas experiências Mediúnicas Nós não vamos Passar por acertos Sempre Nas experiências Mediúnicas Nós vamos passar Por erros Também Seja um erro Em que eu não consigo Lidar com aquela Experiência mediúnica Entre eu e o espírito Seja um equivoque Em que eu estou sendo Influenciado Pelos espíritos E eles estão Trazendo matrizes Acionando matrizes Que estão dentro De mim E que aquilo Está me causando Aflições Vamos dizer assim E eu não consigo Ficar em paz Então eu fico em que é São processos Em que eu sou convidado A desenvolver Conquista A aprendizagem Com aquilo Isso permite Compreender O que significa O médium Se humanizar O médium Se tornar realmente Um ser Que leva A sua mediunidade De maneira natural Porque considera-se Um ser humano Que está aprendendo Com todas as experiências Não é o super médium Não é o supramédium Não é o ser Intocável E infalível Que cai na infalibilidade É o aprendiz Da vida É esse movimento Que leva A compreensão Da mediunidade Como caminho De autoiluminação A autoiluminação Se torna Um movimento Suave E se torna Um movimento Leve Porque muitos De nós Talvez já ouvimos Porque havia Esse termo Muito forte No passado Hoje nem tanto Mas havia muito forte Esse termo No passado Que a mediunidade Mediunidade é sofrimento Mediunidade é pesar Mediunidade é um martírio E não é Mediunidade é caminho Para a autoiluminação Agora o que eu faço Das experiências mediúnicas Que eu tenho E que envolve muito A questão da minha psicologia Naquilo Aí sim Aí se eu não souber Lidar com isso De forma Humilde E mansa Eu vou transformar Realmente isso No martírio Mas isso sou eu Eu é que acabo Transformando Isso no martírio O médium O médium espírita cristão É convidado Primeiramente A se focar No que faz Com que ele Desenvolva O alto amor Depois Compreendido Que tudo Que ele realizar Enquanto médium É Tem foco No desenvolvimento Do seu Alto amor Ele não faz Para os outros Em primeiro lugar Ele faz Para desenvolver O alto amor Nele Em primeiro lugar É um movimento De alto amor Aí sim Eu posso Fazer o processo De Alo Amor Alto amor É comigo Ao amor É o que eu fiz Comigo Que agora Eu posso realizar Com o outro Então O amor E a instrução Oferece Esse pensamento De discernimento Para o médium Aí sim Eu faço Uma educação Enquanto espírito Imortal Cada experiência Que eu tiver Na vida Que eu passar Na vida Eu vou colocar Sob as bases Do que isso Me auxilia Amorosamente E o que isso Tem a ver Com a minha vida O que isso Está querendo Me ensinar Independente Do que aconteça É preciso Haver um acordo Consciencial Com você mesmo Com você mesma Conosco mesmo Independente Do que lhe aconteça Na experiência Mediúnica No trabalho Da mediunidade Façamos um acordo Conosco mesmo Eu sempre Vou me amar Eu sempre Estarei Comigo mesmo No compromisso De amar Sem movimento De bem Julgamento Nem movimento De afogadação Nem movimento De exaltação Eu me amo Me respeito E aceito As minhas Limitações Através da instrução Eu vou agora Desenvolver O que é que Eu consigo Fazer Para descobrir As causas Dos meus Conflitos Das minhas Dificuldades Que muitas Vezes Estão aparecendo No trabalho Mediúnico Porque em síntese Não existe problema No trabalho Mediúnico Existe problema No médium O médium É que está Com este problema E ele acaba Aparecendo No trabalho Mediúnico Em forma De que Começa a aparecer No trabalho Mediúnico Os problemas Que estão Dentro do médium Em forma De obsessão De mistificação E de improdutividade São as três Formas Que começam A aparecer No trabalho Da mediunidade Dentro de uma Reunião Mediúnica O médium Ele se demonstra Claramente Em estado De obsessão Ou ele entra Num movimento De ser instrumento De mistificações Ou ele entra Num movimento De ficar Improdutivo As comunicações Vão diminuindo Diminuindo E quando não Diminuem Elas vão ficando Vagas Superficiais Quase Sem nenhum Conteúdo Que você possa Analisar Aquilo de uma Maneira Mais profunda É o médium Ficando Improdutivo Como é que Isso acontece? Através Desse movimento De auto Exigência Ou de Recusa Aprender Quando o médium Se distancia Do movimento Íntimo De sentimento De aprendiz Ele vai entrar Nesses três Movimentos Gerais Obsessão Mistificação Que também Está ligado A obsessão E Improdutividade Mediúnica Que também Está ligado A obsessão E qual é O movimento Psicológico Que mais Intensifica Essas três Questões Dentro do Trabalho Mediúnico Insegurança Mediúnica É quando o médium Ele vai entrando Num movimento De grande Insegurança De grande Dúvida Sobre a sua Própria Mediunidade Sobre o próprio Amparo Ou sobre A sua Capacidade Também são Três questões Gerais Que nós podemos Classificar Nesse ponto O médium Ele é inseguro Por três Questões Gerais Ou ele é inseguro Da própria Mediunidade Ou ele é inseguro Que ele é Amparado Ou não Pelos bons Espíritos Ele fica inseguro De que ele não Está sendo Amparado Ou ele é Inseguro Da sua Capacidade Mediúnica Que é Diferente Do fenômeno Quando o médium Duvida De si Mesmo Ele está Entrando Num movimento De dúvida Nesses três Âmbitos Ou ele duvida Que ele tem Mesmo A mediunidade E aí ele fica Naquele movimento Será que eu sou Médium Mesmo Ou não Será que isso Não vem Da minha cabeça Então ele está Com dúvida Da mediunidade Às vezes O médium Entra numa Segunda dúvida Ele não tem dúvida Às vezes da mediunidade Ele tem dúvida Se ele está Sendo amparado Por bons Espíritos Se ele está Realmente Sendo auxiliado Então ele tem dúvida Da companhia espiritual Do amparo espiritual Às vezes ele não tem dúvida Que tem a faculdade Ou que tem os amigos Mas ele começa a duvidar Da sua capacidade Mesmo Não, realmente Mas eu acho Que eu não sou capaz De atender os espíritos Não sou capaz De oferecer uma mensagem Não sou capaz De auxiliar alguém Na área da mediunidade Então ele fica Com um movimento De insegurança Atroz Dentro dele Como é que nós Realmente começamos A superar A sublimar Esse movimento Com o sentimento De aprendiz Desenvolvendo Esse movimento De aprender Com os acertos E de aprender Com os erros Transformando Conquista Êxito E conquista Aprendizado É só assim Que a gente Adquire A consciência Espírita Consciência Espírita Não é a mesma coisa Que conhecimento Espírita Conhecimento Espírita Eu adquiro Através dos livros Nos quais Eu tenho Informações E que eu posso Memorizar Essas informações São meras Formas Que eu Memorizo Eu sei O número Do capítulo Do livro Dos espíritos Eu sei De cor As falas Do evangelho Segundo Espiritismo Eu tenho Conhecimento Da história Do espiritismo Enfim Eu tenho Conhecimento Espírita Agora Consciência Espírita Não Consciência Espírita É tudo Aquilo Que eu Tenho Ciência Em fazer Daquilo Que eu Conheço É quando Eu já Sei realizar Dentro De mim Esforços Para aplicar O que eu Conheço O conhecimento Espírita Está ligado Em três Dimensões Unidas Que é Saber Sentir E Vivenciar Saber Sentir E Vivenciar Aí sim Eu estou Desenvolvendo Consciência Espírita Primeiro Eu sei Depois O que eu sei Eu consigo Aplicar Para o meu Sentir E depois Que eu sei E sinto Eu produzo O meu Vivenciar Mas eu não ignoro Saber Me aprofundo No sentido E aí Eu coloco No meu Vivenciar Aí Eu cheguei Na consciência Espírita Por que? Tudo o que me acontecer De experiência Na vida O que eu vou fazer Com essa experiência? Eu vou Aprender Para praticar Tudo o que acontecer Tudo o que acontecer De experiência Na minha existência Eu vou Aprender Com essa experiência Isso é A consciência Espírita Na prática Mas Para tanto O médium Espírita Deve Construir A sua Transparência Moral Sem Construção De Transparência Moral Não é Possível O médium Ter essa Sinceridade De propósito Para aprender Com as experiências Quando ele acerta E para aprender Com as experiências Quando ele se equivoca Geralmente Quando a pessoa Não trabalha Essa transparência Moral Dentro dela O que acontece? Aparece uma situação Que ela É convidada A aprender Com a situação Ela geralmente Ou rechaça Reprime Essa situação Ou dá vazão A essa situação Equivocada Principalmente Na área Das obsessões O médium Que está no trabalho Com Jesus Na mediunidade É preciso Ter consciência De si Muito profunda Para ser Aquele primeiro Enfermeiro A falar aos companheiros Que ele não está bem Não é ele Sair do trabalho Mas é ele Colocar abertamente Os companheiros Que ele está passando Por algum processo De dificuldade Quando nós Estamos passando Por um processo De dificuldade O que a gente faz? Não conta nada Para ninguém Fica bem quietinho Porque senão Os companheiros Do centro Vão falar Que eu estou Obsediado E aí Vão me afastar Do trabalho E vão não sei o que Não Se esses companheiros Fizerem isso Eles precisam Começar a ler O Evangelho Segundo Espiritismo Do primeiro capítulo Não entenderam nada Não Eu sou convidado A conversar Abertamente Com os meus companheiros E falar Hoje eu não estou bem E olha Uma coisa simples Quando a gente Não está bem O que é que a gente Faz meus irmãos? Pede ajuda Quando uma criança Está doente O que ela faz Para a mãe? Pede ajuda Quando o trabalhador Espírita Não está bem O que ele faz? Pede ajuda Pede apoio Fraterno Agora Quando um trabalhador No centro espírita Não está bem Não está pedindo ajuda E aí Entra numa crise Muito séria Nós podemos indicar Que nós temos Duas questões aí Não é verdade? Uma Um orgulho Da própria pessoa Ou duas O grupo Não está tão fraterno Quanto ele acha Que está Porque o médium Não está tendo Segurança Para conversar Com os companheiros E se a pessoa Se o trabalhador Está com medo De abrir-se Com os companheiros Podemos Aventar a possibilidade De estarmos Diante De uma relação Superficial No centro espírita É aquela relação Que os espíritas Se encontram Só para fazer A atividade E ir embora Os espíritas Não se Reencontram Encontro espíritas Imortais O centro espírita Ficou uma segunda Empresa Eu vou lá Pratico as atividades E ó Vou embora E acabou O que acontece No coração Do outro Fica em terceiro Quarto plano Só quando ele está Se afogando Que ele vai me procurar Mas é um compromisso Nosso De espíritas Termos um radar Amoroso Entre nós Não é ficar Querendo cutucar A vida do outro Mas ficar percebendo Como é que os meus Companheiros estão Está tudo bem com eles Estão precisando De ajuda Quando o companheiro Chega nas vias De nem procurar Ajuda E de repente Do nada Ele abandona o trabalho O que geralmente Às vezes a gente faz Olha, está vendo Não aguentou É assim mesmo Ele foi embora Às vezes não Às vezes nós Ficamos tão ocupados Com fazeres E fazeres Que esquecemos De fazer O radar Amoroso Começar a perceber Como as pessoas Estão E aí Os companheiros Estão próximos A nós Que demandam Assim Se não for Por um estado De rebeldia Porque às vezes acontece A pessoa Entra no estado De culpa Muito grande E sai do trabalho Porque a primeira coisa Que acontece Quando a pessoa Faz uma atitude E que ela se condena Na atitude É fazer o que? Abandonar o trabalho Se afastar do centro Alguma coisa Ela começa a fazer Mas enfim Mas se não for Por esse motivo Nós é que somos Convidados A criar Uma manifestação Amorosa Nas relações A criar um círculo Amoroso Nas relações Justamente Para que os Companheiros Que convivem Conosco Se sintam Profundamente Confiantes Que podem Contar conosco Um centro Espírita Saudável Ele tem Trabalhadores Que fazem Apoio fraterno Uns com os outros Mas existem Às vezes Centros Que os trabalhadores Não fazem Apoio fraterno Com os outros Por que? Porque há Algum nível De impedimento Ali Alguma coisa Não está Tão Transparente É preciso Desenvolver A transparência Moral No livro Vozes Alerta O mentor Honório Vem de uma Maneira Muito clara Nos convidar A esse pensamento Diz O mentor Na mensagem Transparência Moral Quando estudamos Os princípios Básicos Da comunicação Mediúnica Deparamos Com assertivas Indispensáveis A conclusões De significativa Realidade Em matéria De intercâmbio Espiritual A lei Dos fluidos E a afinidade Entre os Interesses Dos encarnados E desencarnados Direcionam O resultado Da qualidade E veracidade Das comunicações Um médium Pode obter Comunicação De todos Os espíritos Sim ou não? Não Está lá No livro Dos médiums Por quê? Porque existe a lei Dos fluidos E das Afinidades O espírito Quando vai se comunicar Por alguém Claro Allan Kardec Naquele momento Estudando com base Na psicografia Especificamente Ele escolheu Um gênero De mediunidade Para estudar Para a generalidade Dos outros gêneros Mas ali Dentro da questão Da lei De fluidos Afinidades O espírito Vai escolher O médium Que ele sintoniza Melhor o pensamento Que ele vai ter Menos dificuldade Para expressar Seu pensamento E obviamente Isso acontece Tanto na relação Com espíritos Superiores Que vão buscar Os médiums Que mais se afinam Com seus pensamentos Fluidicamente Também E na sintonia Da linguagem Do que o médium Tem de conquista Dentro dele Tanto quanto Os espíritos Inferiores Que também Buscam aqueles Que lhe dão guarida Por questões Também de leis De afinidade É exatamente Esse processo De afinidade Que vai gerar O que? O que ele diz Aqui embaixo Direciona O resultado Da qualidade E veracidade Das comunicações Então Uma coisa É a mediunidade Faculdade mediúnica Que não tem a ver Com moral Outra coisa É o uso Da mediunidade Que tem a ver Com moral Ora Quanto mais Eu me aprimoro Moralmente Quanto mais Eu me aprimoro Intelectualmente Eu vou Espargindo De mim Uma qualidade Fluídica Porque o fluido Que cada um De nós Espargimos Ele tem sim Uma qualidade Energética Moral Que vai Ampliando Essa Irradiação Amorosa Em torno De nós E que facilita A atração Do interesse Dos espíritos Morais Em dar Mensagens Morais Com aquele Médio Independente Se a faculdade Dele é Mecânica Semimecânica Intuitiva Ou inspirada A faculdade Não muda Mas o fluido Que o médio Esparge Dele E a afinidade Mental Que ele amplia E aprimora Dentro dele Atrai A qualidade Dos espíritos Que vão se Comunicar Com ele Então Um espírito Que tem aquela Um médium Que tem aquela Mediunidade Que popularmente Se fala Inconsciente Ele não lembra De nada Durante o fenômeno E geralmente As pessoas dizem Não, é com esse médium Que os espíritos Gostam de se comunicar Porque já que Ele não lembra De nada O médium Coloca exatamente O pensamento Dele lá E tudo mais Não é bem assim O bom espírito Não faz uma Seleção Se o médium É inconsciente Ou consciente Mecânico Ou semimecânico Para escolher Dar a mensagem Dele O bom espírito Escolhe Se o médium Esparge Fluido E tem uma Sintonia Elevada Para captar Bem Os conceitos Dele Porque os conceitos São importantes E aí a linguagem Vai ter acordo Com a possibilidade Do médium Mas o conceito A sintonia Desse pensamento É que é importante Só que isso Só acontece Se o médium Está desenvolvendo Dentro dele A transparência Moral Se ele está Cada vez mais Lúcido Do que ele é E do que ele não é Joana de Angelis Tem uma frase Que explica Bem isso Ela diz Equivoca-se Todo aquele Que diz ser Quem Não é Tanto quanto Equivoca-se Aquele Que não Diz ser Quem é Ou seja Tem gente Que Equivoca-se Dizendo que ele é Muita coisa Mas tem gente Também Que se equivoca Querendo reprimir Dizendo que ele não é nada Coitadinha Não sou ninguém Não faço nada É o que nós chamamos De humildade Falsa Pseudo Humildade É o que nós também Chamamos de orgulho Disfarçado Orgulho Disfarçado A pessoa faz de conta Que quer ser humilde Porque ela acredita Que humildade É se diminuir Humildade Não é se diminuir Quem é que viu Jesus Em uma passagem Da vida dele Se diminuindo Para alguém Eu não conheço Em determinado momento Ele disse Eu sou o caminho Da verdade Da vida Então não se diminuiu O que que Jesus fez Mostrou que a verdadeira humildade É você saber Quem você é Nem mais Nem menos É saber Onde estão as qualidades Que nós já desenvolvemos E onde estão as qualidades Que nós ainda não desenvolvemos É simples assim É uma relação De transparência Conosco mesmo Continua o mentor Os processos que organizam Tais afinidades Estão sempre estruturados Em bases de interesse Entre um e outro membro Do episódio Mediúnico Ou seja Não adianta O espírito Querer se afinar Conosco O nosso Guia espiritual O bom espírito O espírito amigo Querer se afinar Conosco Se nós estamos Contrariando Essa afinidade Distanciando O serve Dos nossos interesses Lá no núcleo Da intenção Do espírito É que tudo acontece No núcleo Da intenção Do espírito Acontece A profunda relação Dele com os espíritos Se ele diz Mentalmente Que ele quer ser Um bom espírito É um bom médium Um trabalhador Mas lá no núcleo Da intenção Ele não está Fazendo os esforços A intenção dele Ainda não é essa O nível de afinidade Que ele diz Querer alcançar Não alcança Não tem como Porque o livre Arbítrio É regra Inquebrantável Para todo nível De comunicação Profunda e superior O espírito Precisa Querer O espírito Deve Querer No íntimo Da sua intenção Melhorar Se transformar Se isso Não acontecer Não precisa ser O querer Que eu diga assim Não, eu quero Todas as coisas É o querer sincero Ali os espíritos Já conseguem Achar Uma fresta de luz Se ele realmente Estiver sincero Naquela questão Tudo mais Ele será acrescentado Aí fica mais Com o princípio Eu falo de Jesus Buscar o reino De Deus E a sua justiça E tudo mais Vos será acrescentado Buscar o reino De Deus Aonde? No núcleo Dessa profunda Intenção Dentro de nós E a sua justiça E tudo mais Será acrescentado Aí sim Pela lei Do livre Arbítrio Do que ele é real As outras Leis Poderão Ser acionadas Dentro de nós Os processos Que organizam Tais afinidades Estão sempre Estruturados Em bases De interesse Entre um E outro Membro Do episódio Mediúnico Levando em consideração As aspirações E tendências Que trazem No momento Do intercâmbio Espiritual E nas bases Do comportamento Diário Aqui fica claro Que a afinidade Espiritual Não acontece No momento Eu estou ganhando Relativamente Única Aí no momento Relativamente Única Eclode Essa afinidade Mas ela acontece Quando? Muito antes É no processo Diário É no processo Do espírito Cervicular Ao médio Por verdadeiras Forças De interesse Ó Eu tenho Um nível De interesse O espírito Tem um nível De interesse É o conjunto Da semelhança Desses interesses Que criam As afinidades O que eu quero E o que o outro Quer Se começar A ficar Cada vez Mais semelhante O que eu quero Do que você quer Aí sim Começa a entrar Cada vez mais A afinidade Entre a pessoa E a outra Pessoa Se não for Por esse viés Não acontece Mais do que Simples Ligações Perispirituais A gente vai entender Isso quando a gente Pega a obra De Manuel Filipe de Miranda Que diz que O espírito Se aproxima Do médio Mas na verdade São ligações Perispirituais O espírito O espírito O espírito Se acolta No perispírito Do médio A gente sabe E faz A dita Comunicação Em si Mas olha O que o Honório Nos coloca Mais do que Simples ligações Perispirituais Entre comunicante Emissor E médium Receptor Temos em profundidade Um quadro De interesses Complexos No qual Muitas vezes Nos deparamos Com trocas De energias Deletérias Entre encarnado E desencarnado Quanto em campo Obsessivo De acumulação Como assim O médium Está ali Para Trabalhar Na reunião Mediúnica Mas Os espíritos Confiam Que o médium Ele possa Dar o seu melhor O médium Tem este compromisso De fazer Todos esses esforços Por que? Se ele não estiver Fazendo esses esforços E quiser continuar No trabalho Da mediunidade Enquanto o médium Ele atrai Com muita facilidade A atenção Dos espíritos E pode estar acontecendo O processo Da chamada Obsessão Que os espíritos Permitem que esses Obsessores Do próprio médium Se comuniquem Na reunião Na reunião Mediúnica Por que? Por que que Médiuns Que vão entrando No movimento De obsessão Dentro da reunião Mediúnica Os espíritos Os espíritos Protetores Vão permitindo Que ele Dê comunicações Desse obsessor Onde está a lógica Da lei De solidariedade É para que o médium Possa tomar Consciência Do que? Da gravidade Das relações Que ele está Criando Só que Geralmente O que que acontece O médium Percebe Que o espírito Está ligado A ele Mas geralmente Não conta Para o grupo E as vezes Os companheiros Do grupo Também percebem Alguma coisa Mas ficam Com receio De dizer Que aquele espírito Está ligado Ao médium E aí Fica uma relação Mediúnica Inautêntica Fica uma relação Do grupo Aliás Mediúnico Inautêntico Por que? Porque quando Eu vou falar O médium Vai me lindrar Se ele me lindrar Ele vai abandonar O trabalho Só que O trabalho É de quem? De quem É o trabalho Mediúnico? Hã? Trabalho Mediúnico Quem é O que nós Podemos dizer Que é o senhor Do trabalho Mediúnico? O médium Jesus O médium É responsável Por ele mesmo Mas o senhor Do trabalho Mediúnico É o Cristo É com ele Que nós Damos as nossas Contas Prestamos as nossas Contas Na consciência É ele É ele que permite Que todo Grupo Mediúnico Trabalhe Todos Os Episódios Que acontecem Na reunião Mediúnica Nos vários grupos Que acontecem Todos os dias Toda semana Que nós temos Em vários Centros Espíritas Médios Que guardem Na intimidade A ansiedade De projeção Do ego Pretendendo Utilizar Sua faculdade Para o espetáculo Dos aplausos Na contemplação Dos elogios E das admirações Em consequência Afinizam-se Com espíritos Interessados Em ofertar-nos O banquete De reconhecimentos Vairosos Quem é que Atrai os espíritos Que gostam De começar A fomentar Elogios Os próprios Membros Do grupo E aí Os espíritos Vão ganhando Campo Através De elogio E o que acontece Se instala Uma obsessão No trabalho Por não haver Por parte Do medianeiro A presença Do sentimento Transparente E autêntico Da honestidade Para consigo mesmo Verificando Os propostos Que regem O sistema Emocional De seus interesses O médium Se torna Presa fácil Das armadilhas De mentes Dispostas A ludibriar Então agora A gente consegue Verificar Com um pouquinho Mais de clareza Que essa história De que Olha Os espíritos Estão nos atacando Nós estamos Recebendo os ataques Dos espíritos Porque o nosso trabalho É de muita luz Então é por isso Que eu ando passando mal Toda semana É por isso que eu ando ruim Toda semana Porque o nosso trabalho Está sendo de muita luz Então nós estamos Fazendo tudo E aí Mas eu estou passando mal Toda semana Mas eu sei Espera aí É alguma coisa errada Trabalho mediúnico Não é para o médium Ficar passando mal Toda semana O médium Não é uma criatura Para viver Desequilibrada O médium Tem dupla vida A vida Na terra É sua vida Mediúnica Uma coisa Não pode estar Interferindo Na outra A ponto de começar A atrapalhar Dessa maneira Alguma coisa Está acontecendo Aí É preciso ir fundo Na questão Saber o que está acontecendo Por quê? Porque exatamente O que ele coloca aqui É Não há por parte Do medianeiro A presença Do sentimento Transparente E quando não há E ele começa A se envolver Nesse processo De mascarar Que está acontecendo Alguma coisa Com ele Com ela Com nós Enquanto médiums O que pode acontecer? O médium se torna Presa fácil Das armadilhas De mentes Dispostas A ludibriar Para que haja Uma mistificação Por parte de um médium O espírito Mistificar Através de um médium O que que acontece Primeiro? O que que acontece Primeiro? Antes O médium Se mistificou O médium Começou a mistificar Seus sentimentos O médium O médium Começou a mistificar O que ele sente E não contou Para as pessoas Viu? O espírito Precisa de um Um ingrediente Para poder Ele encontrou No médium O ingrediente Para começar A mistificar Quando o médium Trabalha A transparência Dos seus sentimentos O espírito Não vai conseguir Esse ingrediente Porque independente De que aconteça Ele coloca Para as companheiras Que ele não está bem Ele é honesto Ele é sincero E aí ele pode até Chegar no raio De obsessão Que pode acontecer Com todos nós Eu estou Num processo De obsessão Não tem problema Todo mundo Pode ficar Um pouco mais Um pouco menos Por uma influenciação Uma obsessão simples Isso acontece Depende do estado Emocional que eu estou Algum episódio Que aconteceu Na minha família Que me causou Grave impacto Eu fico desequilibrado Eu entro No processo de obsessão Agora O processo De mistificação Já é muito mais grave De fascinação É muito mais grave Só acontece Quando o médium Mistifica-se Primeiro A questão Em reflexão Merece De todos nós Os mais profundos Estudos Quando vista No seu aspecto Psicomediúnico Pois todas As percepções Que o medianeiro Tenha No conjunto De sua faculdade Paranormal Indicam-lhe A estruturação Psicológica Emocional E moral Do ser Quanto mais Autêntico Verdadeiro E transparente É um instrumento Nas mãos Dos bons espíritos Mais límpida Se faz A melodia Das lições Superiores Então aqui Ele coloca Duas questões Enquanto vista No seu aspecto Psicomediúnico O médium Está passando Por um momento De por exemplo Separação conjugal Vamos colocar Uma experiência Muito comum Infelizmente Mas também Muito comum O que acontece Ele está passando Por um processo De separação Conjugal Isso pode Interferir Na sua Tarefa Enquanto médium No trabalho Mediúnico Pode Porque no trabalho Mediúnico É um trabalho Psicomediúnico O médium Está lá Cheio de conflitos Cheio de drama Cheio de trauma Cheio de dores Este processo Íntimo É psico E aí tem a sua Faculdade Mediúnica É claro Que esse processo Interfere Então É lógico Que a forma Como ele vai se Dispor ao trabalho Pede que ele tenha O que? Recolhimento Silêncio interior Disciplina moral E tudo mais Só que Quando nós vamos Para essa Questão Da transparência Isso fica Ainda mais claro Porque Se ele está Com problemas Psicológicos E ele não faz Os esforços De pedir ajuda E trabalhar Esses problemas Psicológicos Esses problemas Psicológicos Vão criar Graves ruídos No seu trabalho Mediúnico Por quê? Porque a mente Está inquieta O coração Está tristonho Um monte de questões Entra nesse processo Então é preciso Considerar Que somos seres humanos Precisamos cuidar Dessas dimensões Humanas Para que saibamos Sermos fiéis Ao trabalho Da mediunidade Por gentileza Vamos escrevendo As perguntas Agora são 2h24 Nós vamos Até as 3h E depois Das 3h Até as 4h Termina as 5h Não é Paulo? Das 3h Até as 4h Continuando Das 4h Até as 5h Nós abrimos Para a pergunta Se houver Ok? Continuemos Isso porque Quando buscamos O estudo realizado Por Allan Kardec Para definir O que seja Um bom médium Vamos verificar Tratar-se De todo aquele Que se faz Simpático Aos bons espíritos E somente A eles Presta a sua Mediunidade Ou seja Está a serviço De propósitos Superiores E tem Na conduta Moral A carta De apresentação Ao trabalho Que realiza Por que Que sejam Os interesses Egoicos De muitos Candidatos Ao serviço Mediúnico Na busca De projeções E disputas De reconhecimentos Alheios No palco Das bajulações Esquecendo Esquecendo-se Da cruz De redenção A que Todos os médios São chamados Vamos observar Os episódios Tristes Das mistificações No seio Do movimento Espírita Aqui Eu moro Dar um alerta Para todos nós O Da onde Começa A fonte Que começa O processo De mistificação Não está Na investida Só das trevas Dos espíritos Sombrios Está no interesse Da projeção Do ego Do interesse De estar Colocando A mediunidade Como palco Da sua Personalidade Nas bajulações E ali As listificações Vão aparecer Quando nós Estamos Interessados Em aprender Honestamente Com todas As experiências Até mesmo Com a mistificação Se ela vier Mas o nosso Coração Está focado Em aprender Em crescer Com essa experiência Que nós somos Convidados Nós somos Convidados A conquista A aprendizado Nesse sentido Os bons Espíritos Aí sim Conseguem Campo Mental Conosco Porque Não é Fato De um Espírito Tentar nos Obsediar Do outro Tentar Mistificar Que está O problema O problema Está em não Aceitar A obsessão E não aceitar Que estou sendo Mistificado Aí os bons Espíritos Não conseguem Campo Mental Porque investir Contra o Espiritismo Eles vão Investir Eles vão Atacar Eles vão Procurar Os Espíritas Como fazem A gente sabe Disso As obras De Manoel Fluminense Estão claras Dizendo Várias Das passagens Dessas investidas Contra os Espíritas Principalmente Contra os Médiuns Espíritas Mas a Questão É como Eu Aqui No território Que eu posso Mudar Dentro de mim Estou Me comportando Aí ele Continua É compromisso Inadiável Assumirmos A responsabilidade De desenvolver A transparência Do amor Em nossos Comportamentos E permitir Que a luz Da verdade Chegue Dentro Do coração E se Acenda Nos corredores Escuros Das ilusões Criadas Pelas Aspirações Inferiores Para que possamos Colocar o Alqueire Acima De nossas Aspirações Iluminando Todos os Cômodos De nossa Casa Lental Fazer um Movimento Íntimo De transparência É um Movimento De Autoresponsabilidade A Primeira Responsabilidade Que o Médiun Tem É com A Verdade O Médio Não tem Responsabilidade Primeira Com A Comunicação De única Com o Espírito Em si Ele Tem Responsabilidade Com a Verdade Por isso Que Emmanuel Chegou a Um momento A Chico Xavier E disse Quando Qualquer Espírito Falar Através De você E seja Inclusive Assinando Emmanuel E contra Kardec Me esqueça E fique Com Kardec É lógico Que Emmanuel Não contaria Aria Kardec Mas a lição É válida Porque Independente Da questão O primeiro Compromisso Do médium É compromisso Com a Verdade Eu recebi Uma comunicação De um Que eu vou Analisá-la Se ela Tem Ou Não Sentido Se ela É Ou Não Séria Eu vou Atender O Espírito Em sofrimento Eu vou Verificar Com Verdade Se o que Ele trouxe Não está Também Junto Comigo Esse Problema Se eu Também Não trago Isso Para Minha Vida Às Vezes Porque O meu Compromisso É com A Verdade Confabulam Várias Hipóteses Sobre a Crescente Ação Das Comunicações Apócrifas No Contexto Das Obras Mediúnicas Da Atualidade Sem No Entanto Conseguir Encontrar O motivo De tamanho Acesso Coletivo Dos Espíritos Das Sombras Nas Instituições Respeitadas Eu falei Na parte Da manhã Que aconteceu Um movimento Generalizado De charlatãs Na época De Kardec Que na época De Kardec Os charlatãs Não estavam Ali dentro Do movimento Espírita Estavam Fora Nos teatros Tentando Fazer Apresentações Para desqualificar A existência Dos Espíritos Como o casal Jirol Que eu falei Júlia E Andrew Jirol Pois bem Essa Tentativa Das Sombras Na época De Kardec Agora Veio parar Dentro Do movimento Espírita Hoje em dia Nós não Vemos mais Os teatros De charlatãs Hoje em dia Nós vemos As obras Apócrifas As obras Mistificadas As obras Que falam Coisas tipo A mulher Engravida No mundo Espiritual Coisas dessa Natureza E mais Além disso Obras Que falam De bestialidades Que mais Assustam Do que Esclarecem Obras Que trazem Equívocos Doutrinários Básicos Então Nós vamos Perceber Que Essa Tentativa Há 150 Anos Atrás Não cessou Ela só Voltou De endereço E é isso Que o Espírito Honório Está dizendo Aqui Confabulam Várias hipóteses Sobre a crescente Ação Das comunicações Apócrifas No contexto Das obras Mediúnicas Da atualidade Sem no entanto Conseguir encontrar Um motivo De tamanho Acesso Coletivo Dos espíritos Das sombras Nas instituições Respeitáveis Existem instituições Que tinham todo Um potencial Respeitável E acabam entrando Nesse movimento Aí ele vem Nos dar Como que isso Acontece A porta De acesso Porém Não está Apenas Na ausência Intelectual Do estudo Da doutrina Ou seja Falta Estudo Da doutrina Mas ele não está Falando de um estudo Só intelectual Porque muita gente Que também Às vezes Está vendo Essas mensagens Apócrifas Às vezes tem um estudo Intelectual Estudou anos A doutrina espírita Ele está falando Aqui de um estudo Reflexivo De um estudo moral Dos postulados De Allan Kardec Não apenas No estudo Da ausência Intelectual No estudo Da doutrina Mas na ausência Profunda Da transparência Emocional Da autenticidade Do amor Que é capaz De nos fazer Enxergar De acordo Com os nossos Propósitos Verdadeiros No trabalho Espírita Ou seja Os nossos Momentos Atuais Graves E compromissos Com o movimento Espírita São momentos De autodissernimento Nós estamos Convocados A fazer Uma grande E intensa Estruturação Para que O grupo Mediúnico O centro Espírita Desenvolva O pensamento Reflexivo Está na hora Dos estudos Espíritas Não serem Apenas estudos Para o intelecto Estudos Para decorar A obra Saber A história Do Espiritismo O momento Agora É de refletir O sentido Desses estudos Na nossa vida O indivíduo Está entrando No centro Espírita Às vezes Saindo Do centro Espírita Aprendendo Informações Mas não está Conseguindo Refletir Como transformar Essas informações Em mudança Moral É o momento Disso De desenvolvimento Do discernimento É eu Poder abrir Uma obra Espírita E saber Se a obra É apócrifa Ou não Ainda Nós estamos Vivendo Isso é quase Genérico O movimento De tentar Barrar Obras Apócrifas Lá na Livraria Olha como É que a coisa Está Não Fica tranquilo Porque aqui Na livraria Não entra Obras Justificadas Aqui na Livraria Não entra Nenhum Porque tem um Grupo Ah legal Então eu vou lá Vou comprar o livro Na livraria Porque teve um Grupo lá Que estudou A obra E sabe que A obra é séria Mas onde é Que está o verdadeiro Radar Para descobrir Se uma obra É séria Ou não Na nossa Consciência Nós é que Devemos desenvolver Uma faculdade De discernimento Olhar Uma obra Espírita E verificar Que ela é Uma obra Séria Olhar Uma outra Obra E verificar Que ela não É uma obra Séria O trabalho Da livraria É fundamental Deve continuar Esse grupo Analisando as obras Uma coisa Não impede a outra Isso deve continuar É um compromisso Do centro espírita Mas o que nós Somos convidados A fazer Antes de tudo É perguntar Por que eu ainda Não sei identificar Uma obra séria De uma obra Não séria As vezes a gente fica Perguntando Para o companheiro Essa obra é séria Essa daqui é séria Como espíritas Não precisamos Passar por isso Nós somos convidados A desenvolver Essa transparência Antes de nos depararmos Com qualquer comunicação De características Mistificadoras Vamos encontrar Um médium Que aceitou Mistificar A si mesmo Ilusoriamente Acreditando Possuir virtudes Do coração Que ainda Não logrou Desenvolver Foi o que nós falamos Só existe Mistificação Porque o médium Mistificou A ciência Jesus Sendo a luz Do mundo Nos estimulou A compreensão Profunda Da autenticidade Do amor Quando nos disse Prime A vossa luz Muitos companheiros De valor No trabalho Da causa espírita Interpretam Esta frase Considerando A recomendação Apenas do ponto De vista Simbólico E transcendental Reconhecemos Essa realidade Mas pedimos Licença Para considerar Essa recomendação Sublime Sob outro Ângulo De visão Considerando Nossas características Arrememperfeitas E nos situando Na condição De seres Espirituais Necessitados De profunda Reparação De nossos Equívocos A luz Que podemos Fazer brilhar Hoje É aquela Que caracteriza A nossa Sinceridade De propósitos Nos posicionando Como aprendizes Do mestre E da vida Sendo assim Observemos Que a luz Que já temos Condições De acender Em nós Tem por finalidade Antes de tudo Aclarar Para nós mesmos O nosso estado Espiritual Atual Para que nos vejamos De forma autêntica E sem Máscaras A luz Que podemos Fazer brilhar Hoje É aquela Que caracteriza A nossa Sinceridade De propósitos Vou fazer Uma pergunta Bem prática Nós somos Espíritos Superiores? Não Desculpa Só os que não são Respondem Tá? Nós somos? Não Não somos Mas seremos? Sim ou não? Sim Certeza É uma dúvida Certeza Seremos Espíritos Superiores Então Significa Que os Espíritos Estão procurando Médiuns Que sejam O que? Impecáveis Intocáveis Não é isso? Não Não Porque Superiores São eles Nós somos Espíritos Com as nossas Limitações Mas tem um ponto Que é uma Condição Indiscutível Que eles Procuram Os trabalhadores Nos médios Principalmente É o que? Sinceridade De propósito Eu pergunto Para que eu Conquiste a sinceridade De propósito Eu preciso Ser um Espírito Evoluído? Sim ou não? Viu só a diferença? Eu posso Conquistar a sinceridade De propósito A partir de agora Se eu quiser? Sim Viu só a diferença? Então a gente Agora sim A gente faz um raciocínio Possível Aplicável E realizado O nosso raciocínio De que eu preciso Ser virtuoso Ao extremo Eu tenho que ter Todas as virtudes Senão Eu não sou digno Do trabalho É um raciocínio De fuga É um raciocínio De máscara Por que? Porque enquanto Um raciocínio assim Eu faço o que Comigo mesmo? Me afasto Do trabalho Eu tenho que ser Um Chico Xavier Se eu não for Né? Eu tenho que ser Um Divaldo Franco Se eu não for Eu não sou Afro Eu me esqueci O que sobrou De mim Daquele vídeo? O que sobrou De mim? Sou eu mesmo E eu adoro Ser eu mesmo Porque eu já estou Acostumado Com os meus Defeitinhos Se eu fosse Botossar milagre Na caridade Com o defeito Do outro Eu já sei os meus Já está Tanto bem Então o que Que eu vou fazer Comigo? Eu vou me tratar Bem Eu vou me cuidar Bem Eu vou me valorizar Enquanto filho De Deus Mas eu sou Alguém de sinceridade De propósito Eu sei onde eu ainda Não cheguei Eu sei o que Eu não desembolhei Eu sei o que Eu sou convidado A fazer comigo mesmo Isso me deixa em paz Porque eu estou Fazendo esforços Eu não estou No movimento De me culpar De me rebelar De me comparar Com os outros Pessoas a gente Não compara Pessoas não se comparam Com as outras Pessoas a gente ama E a gente ama Do jeito que ela é A gente ama Da forma como Ela conseguiu Estar agora E se a gente ama O outro do jeito Que o outro é Porque antes de tudo Eu aprendi a me amar Do jeito Que eu sou É isso Que vai nos ajudar A gerar Uma transparência Moral Dentro de nós Essa luz porém Não ilumina Olha Olha o carinho Que ele coloca Nesse momento Essa luz porém Não ilumina As nossas imperfeições Afeição de facho Que ofusca E expõe De maneira insensível As limitações Essa luz É a suave luz Do alto amor Que nos permite Ver sem receio O que já conquistamos De virtudes E o em que Nos iludimos Pensando Pensando Ter desenvolvido Outras virtudes Que em realidade Ainda não Alcançamos Essa luz É a suave luz Do alto amor Então nós médiums Temos um compromisso Para desenvolver A transparência moral Intensificando A nossa sinceridade De propósito Desenvolvendo Desenvolvendo O tempo Para você Para você refletir Mas uma coisa Eu digo Ainda que você Peça um tempo Para refletir Nunca Abandone O trabalho Se dentro Do trabalho Espírita A gente Passa O que a gente Passa Imagine Se apagasse Onde é Que nós Estaríamos Então Uma coisa É certa Independente Do que Aconteça Nunca Abandone O trabalho Recentemente Eu fiz Essa pergunta De Valdo Pedera Franco Que estava Em Cuiabá E lá Tinha um momento De ele assinar Os livros Tinha os livros Da editora Tinha um amigo Eu a livo E ele estava Nos ensinando Alguns Aí Deu um espaço Ele estava Ao meu lado E eu fiz questão De perguntar Para ele Sempre muito Atencioso Sempre muito Carinhoso E eu disse Para ele Divaldo amigo Você já passou Por muita coisa Você já tem Anos Dispósitos E eu classifico Como o médium Seguro Que Allan Kardec Nos traz Como a vitória Moral Na sua vida Eu gostaria De fazer uma Pergunta Que já Vem há algum Tempo Comigo Para fazer A você Eu disse A ele Divaldo Essa tarefa Da psicografia Essa tarefa De divulgar Os livros Que Jesus Também Incumbiu Eu estou Começando agora Eu sou Um neófrito Eu sou Iniciante Divaldo O que você Me diria Para que No último Dia Da minha Existência Com toda Essa experiência Que você Tem O que você Me diz Para que No último Dia Da minha Existência Dentro Dessa experiência Eu chegue com a Consciência tranquila Ele olhou para mim Sorriu e disse Afra Nunca desista Independente do que Aconteça Nunca desista As pedras Vêm Mas depois Passam Nunca desista Então guardem isso Jamais Desistamos Do trabalho Do bem Porque é ele Que está fazendo Com que nós Estejamos Inteiros Apesar Do que estamos Passando Todos nós É uma luz Branda Pacífica Autêntica Solidária E que refaz Porquanto ao invés De nos mantermos Manietadas Na expressão Do problema Revelando os fatos Sem produzir Algo a mais Essa luz Está dizendo A luz do auto amor Essa luz Do auto amor Nos estimula A prosseguir Sempre brilhando No mais escuro Do nosso ser Até que um dia Todo o nosso corpo Seja luz Ou seja Tudo o que haja Em nós Seja a mais autêntica Expressão Do amor O médio espírita E a sua conquista Da sua docilidade Mediúna E a sua conquista O que é a sua conquista Não é uma conquista É uma conquista Do amor Legenda Adriana Zanotto